Opa, opa, galilinha, beleza? Bom, hoje tô trazendo mais um vídeo daquele jogo, mano, daquele jogo lá que eu trago, cara. Eu tô falando desse jogo aqui, mas sem enrolação, bora pro vídeo. Espera aí, deixa o like, é se inscreve no canal, porque senão você vai ter uma visitinha de madrugada, você foi avisado. Na onde que eu tô, mano? Essa aqui é a minha scan, ela tá com uma cor de macho alfa. Bom, bora dar um rolé com ela. Dá só um liga nesse FH aqui. Teve uma mudança de planos, vou deixar aquele FH para um vídeo só dele, mas vamos curtir esse aqui, beleza? Mano, vou comprar esse ônibus aqui, mano. Ele chamou minha atenção, incrível. Que absurdo. Tchau. 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 Pronto, já cheguei aqui na rodoviária. Aonde eu tenho que ir, mano? Eu acho que é pra ir por aqui, mano. Pronto, aqui é a entrada, mano, já volto. Agora que trabalho em um ônibus, agora vou trabalhar do jeito certo, mano, pois nós levamos muitas vidas. Dá like. É cambada, tô terminando mais um vídeo nesse canal. Se você assistiu até aqui, é porque você curtiu, é. Se curtiu, já deixa o like. É se inscreve no canal, porque a gente tá com quase 800 inscritos. É passa lá no meu outro canal, onde vou liberar skins pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.